O vaso extraordinário Yang Kiyomai, ou vaso Yang do Kamiya, que tem como ponto de abertura o B62 e o ponto de acoplamento o ID3. Ele é a primeira linha de defesa no sistema de reservatório para absorver o excesso de Yang na cabeça. Por isso, ele pode ser empregado tanto nos casos de mania, tanto nos casos de agitação, insônia e cefaleia por ascensão do Yang. Um outro emprego clássico do uso do Yang Kiyomai é a lombalgia unilateral que irradia para a membro inferior, acometendo mais de um meridiano. Um exemplo, uma dor lombar ao lado esquerdo que irradia para a perna esquerda, acometendo o meridiano de bexiga e vesícula biliar, ou acometendo o meridiano de bexiga, vesícula biliar e estômago, ou estômago e vesícula biliar, ou bexiga e estômago, tanto faz. Aí, tanto faz. Sendo que ele tem que acometer mais de um meridiano. Vou utilizar o Yang Kiyomai nesses quadros. Uma sugestão que dou, caso o paciente apresente contratura muscular na região da dor, na região lombar, que é muito comum pelo espasmo protetor, que é um mecanismo fisiológico, vamos combinar o Yang Kiyomai com o B59. Caso o paciente apresente uma contratura na musculatura do piriforme, aí vamos combinar com o ponto VB30, que é o principal ponto para melhorar essas contraturas de piriforme. Então, essas são uma das formas de utilizarmos o Yang Kiyomai para o tratamento dos nossos pacientes.